Oi moçada, entrando aqui ao vivo vendo vocês rodarem por aqui, boa noite a todos, Edivando Wellington Pereira, Cássio Barbosa, eu preciso, tô perdendo muito mais do que precisa, não é só você Cássio, as pessoas não tem o conhecimento científico de como as emoções atuam na tomada de decisão e no loss, César Eduardo, e hoje você vai ter, hoje você vai ter uma das, eu diria uma das técnicas que amarra grande parte das 27 técnicas da compulsão, obviamente em outros lugares você vai ter mais completo, mas hoje você já vai ter uma diferença enorme de como você vai operar, a Luiz e o Samuel, Luiz e o Lucas Francisco, boa noite, da onde são hein, Cássio Pinheiro, da onde são, você é demais, obrigado queridão, beijo no seu coração Ademir, Roberto, boa noite mentor, boa noite meu velho, opa, beleza, Natan, Natan, boa noite Natan, o medo tem mim atrapalhado muito, atrapalha todo mundo e nós vamos mexer com isso hoje, manda ó, coloca like aqui pro algoritmo soltar pra mais gente que precisa, dale chileno, um beijo no teu coração, grande amigo chileno, tá aqui com vocês hoje, irmão, parça, ó, quem é day trade, vai começar a sacar, terminal, boa noite, sou de sampa, boa noite, Bruno, hoje é o dia que vocês vão receber uma técnica poderosíssima, alguns ao utilizar essa técnica, reduziram em até 70% o seu loss em 15 dias, vai modificar, dá like aqui, põe coraçãozinho, manda pra amigos do mercado financeiro, que eles precisam tá aqui agora, eu tô aquecendo mais dois minutinhos, Rafa Trader, grande Rafa, ah, rei do americano, melhorou bastante a iluminação, o cenário, obrigado, tamo melhorando, a equipe agradece todo mundo aqui atrás, ó, Zelly Padilha, boa noite, Davi Matos, Rodrigo Peixoto, quem já opera? L da Dornelis, com um monte de coração desse, beijo pros gaúchos, beijo pro povo que eu mais convivi na vida, minha primeira esposa era gaúcha, conheci ela quando eu fui jogar os 15 para 16 anos no Rio Grande do Sul, emagrecimento com saúde, boa noite, sou de Porto Velho, Rondônia, ou é Roraima, Porto Velho, acho que é Rondônia, Alan Carlos Rocha, cheguei em ponto, ela é Rio Grande do Sul, Nando, manda beijo pros gaúchos, já mandei, Glaucia, tô só aquecendo, vão chegando, quem anda tomando loss? Quem tá, quem tá na lucra, quem fez a semana passada, ficou no lucro, quem toma mais gain? Vai mandando pra mim mais gain, mais loss, tô tomando porrada uma atrás da outra e já tô começando, hein, mais um minutinho e começo, Paulo Ramalho, Fortaleza, boa noite, eu já opero, beleza, Renato, pega papel, todos vocês, peguem papel, tenho que olhar mais pra vocês, que eu tô acompanhando vocês aqui, papel e caneta é sério, vocês vão fazer um exercício comigo e que vai mudar uma chavinha dentro de vocês e ainda hoje eu vou abrir com antecipação a grande oportunidade de estarem comigo num baita treinamento que vocês vão ver o que é, mas eu quero deixar, Nando, sabemos exatamente o que fazer e o que não fazer, porém fazemos errar, fazemos errar, comenta por favor. César, na realidade, no mundo cognitivo, a atitude de um indivíduo, ela tem três pontos, a forma como ele sente a situação, a forma como ele pensa a estratégia na situação e a forma como ele se comporta. A grande parte das pessoas sabem o que devem fazer, mas não conseguem fazer, por quê? Quem toma conta do cérebro, quando a gente não usa essa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, são as emoções e ele vai ficar confuso, ele vai precisar reagir ou lutando ou fugindo ou paralisando e é nesse momento que vocês não têm habilidades de entender como lidar com emoção, seja no game ou no loss. Os dois podem ser amigos, os dois podem ser inimigos. Ó, ok, respondi, a sala de sinais está fazendo a diferença. Beleza, João! Uma das técnicas do lucro blindado, do treinamento. Carlos Abreu, eu estou matriculando na academia de boxe. Ah, Carlos! É isso aí, ó, o chileno que estava aqui é meu mestre campeão brasileiro de boxe, um puta brigador de primeira. A Cássio Pinheiro, papel higiênico, você não serve, velho. Sabe por que não serve? Você vai entender uma das técnicas que gatilha o cérebro a fazer a gestão de risco. E você vai acabar tendo que mexer. Vou ignorar a tua brincadeira, kkkk. Renate, quer no macho like, pessoal? É, manda like, manda like. Olha o ônibus, Nando, olha o ônibus. Vamos pra frente, vou começar. Posso começar, produção? Posso. Então, vou começar agora. Eu quero ressaltar que é importantíssimo, hoje em especial, brincaram agora o Acácio, peguem mesmo papel e caneta, porque vocês vão fazer uma atividade, eu vou trazer uma das pesquisas que mais mostrou como o cérebro cuida de risco. E essa pesquisa vai, quando eu coloquei nos 150 trades, revoluciona a forma como vocês vão operar. Então, quem está chegando hoje e não acompanhou o primeiro encontro, o segundo encontro e hoje é o terceiro, vai lá e acompanha, mas eu vou fazer um review. Esse evento, ele nasceu porque quando o porte chegou para eu ser o psicoterapeuta dele, eu não imaginava que o meu conhecimento sobre psicologia, psicanálise, neurociência, empreendedorismo pudesse ter lugares práticos que causavam diferenças enormes. Os resultados começavam a mudar a partir da saúde mental de um indivíduo. Vocês notam isso, qualquer tipo de desregulação emocional faz com que vocês percam a precisão da operação. Isso se transfigura, se mostra de várias formas. Então, nesse evento, a mentalidade do trade milionário com quatro etapas, essa é a terceira. No primeiro a gente viu, o cérebro é acionado pela emoção, o pensamento e o comportamento sofrem deficiências. O primeiro sinal são os sintomas físicos. Então começa a aparecer a sudorese, palpitação, a visão, o indivíduo fica muito voltado a uma coisa só, perde a análise da tela, limiar de audição abaixa, fica trêmulo, formigamento, tontura, em especial quando a gente se depara com o loss. Aí, quando os sintomas físicos deflagram, aparecem, eles dão início aos sintomas emocionais. É um primeiro e aí logo em seguida as emoções começam a... a analogia do ânimo foi sensacional. Foi do Rafa, Denison. Matou a pau, Rafa. Oi, sou de Floripa, sinto muito medo e ansiedade. Rosa, fica até o final, caneta e papel na mão e não perca o que vai vir hoje. Você vai conseguir reduzir isso. Porque quem toma conta de você é o cérebro, não é você. E aí é esse o truque desses quatro momentos de evento. Então vamos voltar um pouco e nesse primeiro evento a gente viu emoções começam a partir dos sintomas físicos e nascem os sintomas emocionais. A queda da autoestima, sentimento de menos-valia e aqui começa medo, começa a ansiedade e começa com essa insegurança. Muitas vezes isso também deflagra ou inicia um processo emocional de ganância, uma tentativa de tirar o atraso. Aqui a gente vai ver que essas disfunções emocionais fazem o indivíduo perder o freio. E esse lugar do cérebro, córtex pré-frontal, ele se desregula e o cérebro tem uma defesa por ser um animal. Naturalmente o cérebro vai se defender. Como ninguém cuida dele, ele vira um cavalo louco. Em vez de ter alguém que suba, pegue ele pela crina e dê o caminho que ele precisa, quando isso não acontece, o indivíduo tomado pelas emoções, os sintomas emocionais tiram a condição dele usar uma estratégia deliberada. Ele fica confuso. Nasce o cérebro entra, começa as estratégias de luta e faz com que alguns de vocês comecem a entregar. Nasce as estratégias de fuga, a retirada no momento inadequado, ou o stop no momento inadequado, ou nasce a paralisia. O indivíduo demora para decidir o que vai fazer e deixa a operação acontecendo. Isso foi o nosso primeiro evento. E é nesse momento que a gente precisa aprender a lidar e a controlar essas emoções. No segundo evento, importantíssimo, a gente viu que Loss pode ser amigo ou inimigo. A chamada era, será que o Loss é inimigo? E aí que veio o Rafa, que apareceu a metáfora. Ah, Sinop, Mato Grosso. Ô, Leandro, eu já palestrei muito aí em Sinop, velho, e andava com aquele aviãozinho que parece um ônibus de seis lugares. Esqueci agora dele aqui. A caravan. Foi muito legal a época que eu ia para aí para o Sebrae. Salvador, Bahia, Dali e Vanildo. O importante é que o Rafa, no segundo encontro, trouxe três habilidades para lidar com o Loss. Primeiro, a operação, o trabalho tem que ser saudável. Segundo, ele trouxe, não se recupera o que você entregou. Ele faz uma analogia que tempo e a perda daquilo que a gente entrou, operou e deu Loss é igual tempo, porque tempo não se recupera. Perdeu, passou. Agora você vai ganhar um novo tempo para fazer uma outra coisa com isso. Então o Rafa trouxe para nós, com a experiência dele de day trade, primeira regrinha, tem que ser saudável, como um trabalho, é normal. Segunda, não tente recuperar o perdido, é igual tempo, tempo passou. Agora o que vem pela frente é o que muda a história, o que eu vou fazer amanhã. E, em terceiro, a gente tem que saber aprender a perder. Ele traz algumas coisas que, às vezes, quando a gente perde, o cérebro entra em luta e começa a ir, ir, ir. Esse foi nossos dois eventos. E aqui, agora, eu me motivei em estar construindo esse evento com toda a equipe, com o Suriel, porque, para mim, essa aula, nesse momento, é a aula que vem depois de amanhã, mas hoje você vai, agora, aprender uma coisa importantíssima. E eu começo a pedir atenção de vocês. Eustáquio, minha mãe faleceu um ano, tenho tentado suprir a mente com day trade, não paro de perder, mestre. Acho que tenho que lidar com essa perda primeiro, né? Eustáquio, emocionalmente, você não está preparado e está se autopunindo, viu? Fica aqui, aprenda a fazer gestão de risco, que eu vou dar a técnica hoje, que vai modificar... Oi, Charlie! Beijo, Charlie! Vamos à frente. Olha lá. Agora, eu vou pedir que pegue um papel, que eu vou dar uma introdução. Em alguns momentos, eu vou usar alguns termos técnicos, tá? Técnica é forma. Então, eu vou usar algumas formas de falar, que pode parecer difícil, que você vai falar, não, não estou entendendo direito. São jargões do mundo relacionado a resultados e controle cerebral. Mas você não se preocupe. Eu vou ligar sempre a tecla SAP. O que é a tecla SAP? A capacidade que um indivíduo tem de entender aquilo que eu vou falar, eu vou abrir um parênteses. E aí fica mais fácil para a gente entender. Então, a partir de agora, eu quero fazer uma pequena introdução. Na primeira, vimos reações físicas, emocionais, luta, fuga e paralisia. Na segunda, vimos que o loss pode ser amigo ou inimigo. E aí entraram os critérios contenção, normalidade e condição. E agora, como é que tu vai reger isso na prática? Então, agora vem uma prática para pegar os dois eventos e sistematizar em algo que você pode usar agora, quando terminar o dia de hoje. Inclusive, você vai fazer um exercício comigo. Por isso, pedi e disse aqui, não se trata... Problemas de depressão, perdi meu pai com um ano, minha mãe teve muitos problemas de depressão, sempre tive ausência de estratégia, insegurança e vida muito difícil. Eustáquio, independente de qualquer coisa, velho, eu acho que é importante você seguir a técnica para depois você me dizer o que você ganhou com isso. Então, muito importante, anote e pratique agora comigo. Então, eu peço atenção de vocês. Para isso, eu vou falar lá na Primeira Guerra. A Primeira Guerra não tinha estratégia. Eles tinham que controlar a massa, controlar a gente, ter que dar objetivo para cumprir, ir de cima para baixo sem estar lá no fronte. Então, eles começaram a testar mecanismos de controle, porque existiam formas e hierarquias dentro da Primeira Guerra ou dentro das equipes militares. Então, naquele momento, foram desenvolvidas algumas coisas que eles praticaram e funcionaram. Uma delas foi os níveis de hierarquia. Eles dividiram em três. Aqui em cima estariam os estratégicos. Aqueles generais que constroem a estratégia da batalha. Como a gente vê, às vezes, em filme, jogando, puxa para cá, em cima de uma mesa, parece o War, aquele joguinho de guerra. Da estratégia, eles passavam a informação, e ainda passam, para os táticos. O tático são os tenentes. Tenente-coronel, primeiro, segundo e terceiro tenente. Eles estão no fronte. Então, eles recebem o comando marchar 20 quilômetros com 200 homens. E eles têm que cumprir. E aqui começa a primeira curiosidade. Quando se trata de um distanciamento e de uma ordem, o cérebro não faz a avaliação de risco. Ele recebe a ordem e cumpre. Então, quem é o tático? O tático é o cara que, ao receber a estratégia, ele tem que ver que dá para colocar em prática ou não. Então, os tenentes que têm que estar lá no fronte, ele recebe, bom, não vai dar para andar 20 quilômetros, vai dar para andar 15, mas eu compenso 5 quilômetros durante a semana. Então, a tática é o contexto, como colocar em prática o que precisa ser feito, na condição que a gente tem agora. E, por último, os níveis operacionais. O soldado ou o sargento, o pau-mandado. Quando eles recebem 20 quilômetros com 200 homens, o tático faz a equação. Não vai dar para ser com 200 homens, vai dar para ser com 150. E hoje a gente se atrasou porque muita gente morreu ontem. A gente precisou arrumar isso. Então, vai dar para andar só 15 quilômetros. Aí, ele contextualiza e passa a ordem. A ordem é recebida e é cumprida. Só que, nesse momento, ninguém questiona se eles chegaram 15 quilômetros, 150 homens, às 3 da tarde. Está um dia tranquilo. Os inimigos estão longe. O pau-mandado, ele vai receber esse número e vai cumprir. Ou seja, nas estratégias da Primeira Guerra, nasceram alguns comandos como meta, objetivos, como, por exemplo, análise da estratégia, missão da batalha, visão da estratégia. E essas informações começaram a se mostrar dispositivos, formas de trabalhar que funcionavam para controlar níveis de hierarquia. Só que a Segunda Guerra pegou esses modelos e aperfeiçoaram. E fizeram com que esses modelos fossem usados, até hoje, em várias batalhas pelo mundo. Continuou os níveis hierárquicos, continuaram metas e objetivos, só que ninguém questionou, o cérebro não faz gestão de risco com um número só. Na década de 70, as técnicas utilizadas na Segunda Guerra migraram para o meio corporativo, para as organizações. E como funcionou bem em níveis hierárquicos, começaram a implantar em grandes organizações e funcionava. Só que ninguém questionava o quanto que um líder poderia avançar ainda mais, poderia ousar ainda mais ou teria que voltar atrás. Porque não é dele a análise e a gestão de risco. E não é de ninguém. Apenas só um número colocado. E agora que eu vou pedir a tua atenção. Nasce entre 70 e 80 a primeira questão que começam a trazer sobre meta. Meta não funciona. Objetivos não funcionam. Eles funcionam para curto prazo e funcionam para palmo andados. Só que quando você usa um número, um objetivo apenas que põe número, o cérebro não tem a gestão e análise de risco. Porque ele só é programado para fazer uma análise, uma gestão de risco, se ele possui uma alternativa. Nascer os estudos do cérebro binário. Isso quer dizer o quê? Para o cérebro ter que avaliar a tomada de decisão, ele precisa de dois números. Dois, nunca um. Então, nesse momento, se a gente dá a um cérebro 28 sorvetes para ele escolher, ele, para escolher um, ele obrigatoriamente vai chegar em dois. Isso é uma natureza do nosso funcionamento cerebral. Isso quer dizer, enquanto você usa um número só na meta, você coloca nessa função, na sua forma de escrever, a tua vontade. Não a viabilidade. Porque o cérebro precisa, para estudar a escolha, ele precisa ter duas alternativas para pesar isso. E aqui começa um dos estudos mais poderosos na psicologia do consumidor. Eu, como psicólogo, quando tive acesso a isso e comecei a experimentar em áreas de resultado, até culminar com os day trades que tratei, é inacreditável o poder que um cérebro tem ao controlar as emoções para a gente. Mas ele só vai fazer isso não quando você coloca um número para buscar. Você tem que colocar dois. E eu vou mostrar para vocês agora o grande efeito dessa descoberta. A primeira coisa. Eles pegaram uma pipoca, 3 dólares e 50. Muitos já ouviram falar na internet sobre isso quando eu trago. Em alguns, alguém já tinha visto falar isso aqui, a técnica de OR. Mandem aqui para mim quem já viu ou me acompanhou em outros treinamentos, em outros lugares onde eu falei da técnica de orientação para resultado. Quem não fica atento. Uma pergunta, como é a graça para operar 5 minutos ou 1 minuto? Lucas, depende da tua condição, velho. Flávio Xerobin. Não. Bora lá, Flávio. Para você e para muitos. Quem já me acompanha, eu sou um psicoterapeuta de resultados. Quem me acompanha já ouviu alguma coisa eu mostrar. Que esse estudo é importantíssimo para vocês a partir de agora. Olha lá. 3 dólares e 50 uma pipoca pequena. E eles colocaram, 16 países, colocaram 7 dólares uma pipoca grande. ao final de teatros, parques de diversões, ao final de cinemas, eles tinham lá o oferecimento de duas possibilidades de compra. O cérebro é binário. Para ele resolver uma situação, se eu tenho 28 sorvetes, ele tem que chegar em dois. Então, aqui ele tem dois números. Então, ele foi lá e decidiu. Das amostras que foram estudadas, 83% da compra ficaram para a pipoca pequena. Agora que vem a grande descoberta para você da e-trade. Essa técnica pode modificar, dentre outras, essa é uma técnica muito efetiva que você já pode começar a usar agora. Olha lá. Na hora que eles perceberam isso, eles queriam avaliar se o cérebro emocionalmente ele consegue fazer uma gestão do risco de algo maior. Então, eles usaram um terceiro elemento. Eles vieram aqui e colocaram uma pipoca média por 6 dólares e 50. Primeiro, se o cérebro é binário, quando ele vê três possibilidades, ele vai ter que eliminar uma. Essa pesquisa mundialmente conhecida foi chamada de escolha cega. Porque sem que o cérebro perceba, se você dá a ele dois números para fazer uma análise de risco, ele tem que escolher, mas não a partir de três, ele tem que chegar em dois. Então, imediatamente, ele lima a menor. porque se ele tem três, ele precisa chegar em dois. Para os dois, olha o que aconteceu. Enquanto na primeira versão, 83% compraram a pequena, quando o cérebro recebeu três opções, sem que ele perceba, ele limou uma, porque ele precisa ficar com duas alternativas, 28% vira dois, para depois escolher com o que ficar, 87% das compras vieram para sete dólares. A primeira descoberta, o cérebro precisa de dois números para escolher, a segunda, o cérebro para escolher, ele faz uma avaliação de gestão de risco, não por aquilo que ele vai ganhar mais, por aquilo que ele perde menos. Então, ele bate o olho aqui e fala, por 50 centavos, eu não vou levar os sete dólares. Imagina que isso aqui de pipoca, talvez ele não coma. Ele tem aqui a fantasia de que ele vai comer, de que ele vai poder dividir com alguém. Na realidade, o que fez ele tomar a decisão foi dois, duas alternativas, quando você põe três, ele teve que chegar em duas e escolhe por aquilo que ele perde menos, não por aquilo que ele ganha mais. E o cérebro agora pegou essa e esse é o grande segredo da batata do McDonald's. Você compra e por 50 centavos você fala, eu não vou levar isso, não vou, eu como depois, como um pouco, dou para alguém e às vezes joga fora. Esse experimento permitiu a gente chegar agora num outro conceito. Teoristas do empreendedorismo foram entender como funciona o cérebro de empreendedores que produzem resultados e descobriram que o cérebro não funciona desses empreendedores atrás de uma meta. Na realidade, o conceito que inauguraram na década de 90 são as visões. A visão que se orienta para resultado, ela precisa ter uma característica onde o desempenho seja exigido com performance. Nasceu uma nova forma de estabelecer coisas. Enquanto uma meta ela tem algumas características lá na segunda guerra ou na década de 70 eles traduziram isso aqui numa palavrinha em inglês chamada smart que quer dizer esperto inteligente. Esses são os teoristas de metas até mais ou menos meados de 80 ali por volta de 70 a 73. O que que acontecia aqui? Para um objetivo ser inteligente esperto inglês smart esperto inteligente ele tinha que ter algumas características ele tem que ser específico ele tem que ser mensurável tem que ser medido ele tem que ser alcançável não pode ser um chute ele tem que ser importante importante e ele tem que ter um prazo ele tem que ser temporal os pensadores de meta começaram a trabalhar para palmos mandados desce uma meta para o indivíduo ele vai lá e cumpre mas e se ele tem mais duas horas ainda para marchar mais cinco quilômetros ele não vai fazer porque um único número estaciona a capacidade dele cumprir ou se o indivíduo põe um número alto ele fica atrás desse número sem fazer gestão de risco nesse momento eu vou escrever uma meta aqui ter 200 reais de lucro na operação de hoje estou me referindo aos day traders tá a todos vocês ou mesmo quem está no mercado financeiro o importante ter 200 reais de lucro na operação de hoje isso aqui para os teoristas de meta é considerado uma meta ter vamos voltar aqui a meta inteligente em inglês ao smart específico ter tido lucro mensurável o número 200 pode ser só um número alcançável o indivíduo foi lá e colocou alguma coisa não pode ser um chute tem que ter uma referência vamos considerar que teve relevante é importante para ele e temporal ele pôs no dia de hoje eu poderia escrever eu poderia escrever isso de outra forma ter 200 reais de lucro na operação de amanhã dia 12 no dia 12 do 7 seria a meta mas aqui que mora o erro de todo mundo e das técnicas colocadas no mercado e por isso a minha ansiedade para apresentar a vocês o que significa o treinamento lucros blindados eu já vou explicar só que antes disso você tem a obrigação de usar a técnica que eu vou mostrar agora isso vai modificar o teu loss e o teu gain numa semana e num dia de atividade ou de operação olha lá quando os caras descobriram que meta era papal mandado que o cérebro precisa de dois números para fazer avaliação e que ele escolhe por aquilo que ele perde menos quando os pensadores do empreendedorismo foram atrás das características marcantes de resultado de cérebros empreendedores eles criaram uma teoria chamada visão de orientação para resultado na técnica na forma de falar foi chamado de OR abreviatura de orientação para resultado deixa eu ver se está todo mundo me acompanhando todo mundo se eu falar agora o que é OR todo mundo saberia me dizer o que é abreviatura de orientação para resultados me coloca aqui se sim se sim vão me nutrindo aqui porque senão eu tenho que explicar de novo isso que eu vou chegar no ponto agora prepara caneta e papel me mandem me mandem porque tem tem um sim ok Flávio orientação para resultado beleza Flávio guarda Edivaldo não Edivaldo OR é abreviatura do termo orientação para resultado ó do O e do R que está aqui tá bom então quando eu começar a falar OR para quem não entendeu é orientação para resultado é só uma abreviatura e agora que a gente chega na técnica que vai modificar a operação do day trade olha lá eles notaram se o cérebro é binário ele precisa de dois números então existe um truque para escrever como o cérebro vai avaliar se aquilo é possível ou não como você vai controlar suas emoções como você vai conseguir dar o stop e como você não vai entrar na tentativa de recuperação é nesse momento que você vai chamar um amigo cérebro e que tem uma vida própria e que dá para você agora pedir ajuda dele usando essa forma de escrever então olha lá primeiro vamos aprender OR depois nós vamos fazer um exercício com vocês aprendendo OR a primeira coisa toda frase em OR usando a técnica para fazer o controle cerebral fazer a gestão de risco ela tem que ser escrita com verbo de ação no infinitivo verbo de ação no infinitivo é R, R, IR, OR, U lucrar conquistar vender comprar demitir faturar contratar correr pedalar a primeira coisa o cérebro precisa conseguir ver uma ação e quando ele vê essa ação ele precisa ter escrito no papel materializar isso a gente viu lá no primeiro encontro no nosso primeiro encontro desse grande evento de quatro encontros hoje o terceiro a gente viu o quanto que o cérebro tem o circuito lá da ameaça então a hora que você dá para ele a possibilidade dele escrever ele naquele momento vai entender uma ação que ele visualiza lembra que o córtex pré-frontal ele magia a situação antes então nesse momento escrever a frase com o verbo de ação no infinitivo o segundo pressuposto da técnica de OR que não é de metas é fazer com que agora o cérebro acorde nasça apareça em você e fala isso não isso sim porque se ele precisa de dois números você não pode mais pôr uma meta você tem que pôr dois números na capacidade dele se orientar para resultado então além do verbo de ação no infinitivo você tem que ter um parâmetro de número não mais apenas um número então o que é um parâmetro de número fazer com que o cérebro faça uma avaliação você precisa dar para ele dois números para ele fazer a avaliação então você tem que escrever dois números de x até y e a diferença de x para y não pode ser maior que 25% ou seja 200 a 250 é 25% a mais 200 a 400 reais é 100% a mais o cérebro só começa a ter atenção para fazer avaliação quando os dois números que você escreve no papel a diferença de um para o outro não pode passar de 25% mil a mil 250 não mil até dois mil aí é 100% mil até mil 250 é 25% cem reais até 125 reais é 25% então a primeira coisa nunca pôr um número só porque o cérebro não vai te ajudar ele vai ficar buscando luta buscando fuga e buscando paralisia porque você não está cuidando da gestão da escolha cerebral o cérebro precisa de dois números para fazer uma avaliação de escolha um ele não faz então na hora que você está entregando na hora que você está excitado com gain se você só põe um número para buscar a todo custo o cérebro vai ficar funcionando sem fazer análise e como a emoção toma conta você perde a capacidade de avaliação cerebral da tomada de decisão quando você traz dois números de x até y por t2 lembra que o cérebro é binário nesse momento agora ele acorda e te tensiona peraí 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 nesse momento além de estar escrito com o verbo de ação no infinitivo além de estar escrito com parâmetro de número de até dois números com uma variação de 25% do primeiro para o segundo um terceiro na técnica de OR é importante prazo mas não uma data mas não um mês um parâmetro o que é parâmetro dois números sempre número porque o cérebro é binário então parâmetro de prazo são duas datas no tempo de 15 de julho a 30 de julho de 15 de julho a 20 de agosto não de julho a agosto e quanto mais esses dois números é fechado no tempo mais o cérebro fica inquieto para criar a avaliação e a estratégia a técnica de orientação para resultado revolucionou a capacidade de pessoas que não cumprem a vontade mas usam o cérebro na avaliação de gestão de risco e é por isso que o cérebro de resultado ele precisa ter dois números para avaliar então o principal erro de quem toma loss não é só o dia do loss ou como lidar com ele é além de tudo entender que o cérebro não te ajudou porque um número faz ele ficar cego mas quando você dá a ele parâmetro de até e um parâmetro de prazo das nove às dez da manhã das nove às doze de segunda-feira dia onze até dia quinze de julho do dia onze ao dia quinze de julho de sete a dez contratos um lucro de mil e trezentos a mil e setecentos reais quando você começa a fazer isso mil e seiscentos reais o cérebro quando você escreve ele toma conta da emoção e ativa o córtex pré-frontal como a gente viu lá no nosso primeiro evento então agora vocês vão fazer um exercício comigo primeiro eu vou dar um exemplo eu vou dar dois tipos de exemplo eu vou dar primeiro um exemplo de qualquer coisa depois eu vou dar um exemplo de um day trade então vamos para o primeiro exemplo eu vou fazer um primeiro exemplo escrito como meta que não tem a ver com a vida de vocês então vamos lá terminar terminar o galpão de mil e quinhentos metros quadrados investindo 25k é mil 25k de reais até 30 de agosto no caso de 2022 para os teoristas de meta isso aqui para o cérebro já está funcionando para ele ir atrás de uma coisa mas o que eles não sabiam com a neurociência é que eles não o cérebro aqui ele não faz a avaliação do risco ele não para para pensar a viabilidade porque a gente não deu dois números para cada fator então lá para os teoristas de meta terminar ok terminar o galpão ok mil e quinhentos metros quadrados lembra de smart tem número investindo 25 mil reais tem número até 30 de agosto que é o prazo qual o problema aqui o cérebro até agora só aceitou o que você colocou para ele ou vai atrás daquilo que você colocou para ele só que aqui ele não está pensando em escolha escolher algo onde ele perde menos isso é meta agora negão vamos mudar como a gente deve funcionar e eu vou escrever agora em outra cor e vou usar a teoria de orientação para resultado se o cérebro precisa de dois números para avaliar uma escolha eu vou escrever agora de outra forma terminar terminar é o verbo de ação no início da frase ar, er, ir, or, ur infinitivo terminar o galpão agora vem o primeiro pulo do gato eu tenho que pôr dois números na metragem de 1.400 metros quadrados lembra que a diferença de um número para o outro não pode passar de 25% então olha lá terminar o galpão de 1.400 metros quadrados quanto seria 25% 10% a mais seria 140 metros 140 metros mais 10% mais 140 metros já tem 280 metros quadrados a mais mais 5% 70 metros quadrados metade de 140 o que era 280 virou 350 metros quadrados a mais então de 1.400 metros quadrados até 1.750 metros quadrados é nesse momento quando eu uso o binário e dou a ele dois números que a diferença de um para o outro não pode passar de 25% agora ele acordou ele acorda e começa cara eu ainda tenho 3 metros de recuo do galpão em cada lado do muro eu ainda tenho a possibilidade de aumentar mais como é que eu não me dei conta porque antes com um número só ele não estava fazendo análise do que ele pode fazer perdendo menos e eu vou continuar terminar o galpão de 1.400 até 1.750 metros quadrados investindo agora agora como eu vou exigir dele de novo dois números quando eu coloco o valor ele já está criando uma nova estratégia porque eu estou pensando em dois números então investindo de 25k até e eu vou por aqui 30k uma variância menor do que 25% eu posso usar até 25% na hora que ele viu agora o segundo binário como ele tem um aqui e agora ele tem outro aqui agora ele começa a pensar cara eu tenho puta eu não comprei o cimento cotei o cimento sozinho e se eu comprar com o Roberto que ele está fazendo duas casas eu vou pagar mais barato eu não me dei conta que o mesmo cara que está cimentando a minha casa podia cimentar pelo menos a calçada de lado e é nesse momento porque eu dei a ele o binário e eu tenho um outro primeiro ele começa a fazer a gestão de risco lembra que o cérebro para escolher precisa de dois números aí ele avança mas no segundo experimento vocês perceberam que ele escolhe por aquilo que ele vai perder menos e não por aquilo que ele ganha mais o que vai revolucionar o cérebro te controlar de vinte e cinco até trinta mil reais de agora eu vou usar sempre número nas datas ou número no prazo nunca de julho a agosto mas agora eu vou colocar de quando eu vou atrás dos dois números ele nasce em mim e ele começa pera 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 quando pera aí final de semana tem feriado só se eu não for no feriado eu consigo cara de quinze de agosto a vinte de agosto quando eu dei ao cérebro um prazo binário não é de agosto ou dentro do mês de agosto é de quinze a vinte agora o cérebro começou a ficar inquieto e ele começa a pensar como juntar esse binário esse binário fazendo com que você possa fazer o término de um galpão com mil setecentos e cinquenta metros quadrados entre vinte e cinco e vinte e sete ainda antes do dia vinte de agosto como é que eu faço o cérebro para um day trade trabalhar assim eu posso escrever com a teoria de meta não vai funcionar você não vai ter o controle emocional por parte do córtex para frontal você não deu dois números para ele acordar e pensar se é viável ou não simplesmente você impôs o teu desejo então se você escreve com meta ter duzentos reais de lucro com dois contratos até dez horas da manhã primeiro quando você usa até dez horas pode ser nove nove e meia e quando está chegando no final como você colocou duzentos e não teve ainda o lucro pode ser que o cérebro entre em luta porque ele não está fazendo conta ele está tomado pela emoção da luta fuga ou paralisia então nesse momento eu vou escrever agora como você deve escrever e vou te convidar para um exercício eu vou fazer a mesma coisa aqui usando a técnica de OR ter de cento e cinquenta reais a cento e oitenta reais de lucro operando com três a quatro ao binário aqui no máximo vinte e cinco por cento ao binário aqui cento e oitenta cento e cinquenta cento e oitenta com três a quatro lucro operando com três a quatro contratos de nove às dez da manhã completamente diferente nesse momento o cérebro acorda e agora que eu pedi o papel e a caneta e eu vou pedir que vocês escrevam em OR qualquer coisa da vida de vocês que tem que ser escrito não pensado eu vou pedir esse exercício tá escrito com verbo de ação no infinitivo a frase comprar lucrar arriscar vender correr nadar qualquer coisa só pra você prender o R tá escreve com verbo de ação no infinitivo parâmetro de prazo dois números não pode usar mês então de até usando número então você pode usar as horas do dia você pode usar num período número de contrato você pode parâmetro de prazo e parâmetro de número dê até com uma variância no máximo 25% é nesse momento agora que eu vou te dar cinco minutos e eu vou pedir que você se esforce pra notar o que que o cérebro começa a fazer quando você coloca dois números muitos de vocês vão notar que desejo vontade sonho alguns objetivos não existem porque são idealizados mas quando você escrever agora em OR você vai ver preste bem atenção no que o cérebro vai trabalhar pra você então cinco minutos escreva um OR ou pra vida de vocês ou pra esse ano ou para a semana de operação eu gostaria que agora se concentrem e escrevam com verbo de ação no infinitivo parâmetro de número de até dois números no máximo 25% e parâmetro de prazo de até meta um bronca vamos trabalhar a de Avertrade ao meu ver seria semelhante a pessoa ficar pensando em ganhar dois mil de uma vez ao invés de pensar em fazer sempre não necessariamente ad eu vou pedir faz agora bora lá galera faz o exercício só faz pega agora escreve um OR escreve meta escreve um OR a de Oliveira muito top tem gente que toma loss na primeira entrada exatamente vocês vão ver Dalmir fazer de 50 a 70 reais está em OR 50 a 70 peraí 10% 10 não pode ser 70 50 a pra ser 25% Dalmir é 50 a 62 reais porque é 25% a diferença do número de lucro um a dois contratos nesse caso de OR lá no treinamento eu ensino você pode contextualizar sim mas seria melhor de 3 a 4 caberia na técnica porque é 25% de 9 horas da manhã até 11 horas da manhã quase Dalmir reescreve 50 vai lá vai lá a de Oliver escreve escreve vamos escrever em OR só escrevam em OR estou esperando aqui escreve e perceba o que que vai acontecer escrevam e percebam em OR verbo do ação no infinitivo parâmetro de número parâmetro de prazo estou aguardando vocês escreverem me manda aqui me manda OR reprover aí o Tons Nando se você usar duas contas para operar com metas menores ajuda a conquistar não você tem que colocar dois números você pode usar duas contas mas você tem que trabalhar em cada operação a gestão de avaliação da viabilidade do cérebro então você tem que impor D até D até com prazo número de contrato horas do dia ou valores vamos lá 30 fazer 30 de 6 da manhã até as 19 da noite músicas relaxantes não entendi músicas relaxantes fazer 30 de 6 da manhã até 19 da noite não entendi então fazer de 30 a 40 reais de 6 horas horas da manhã faltou fazer 30 só tem um número aí música relaxante só tem um número tem que pôr dois de 30 a 35 reais de 30 a 37 reais das 6 da manhã às 19 faltou lucrar ou fazer de lucro pode pôr usar nadar de 20 a 40 metros não tem OR 20 a 40 é o dobro Franster é o dobro é o máximo 25% reescreve moderada até areia de 9 às 10 da manhã 9 às 10 é prazo tá ótimo tem binário porque tem número tá errado nadar de 20 a 40 o cérebro não vai avaliar você dobrou Wilson vender de 4 a 5 equipamentos com faturamento de 100k 125k eu só não vi Wilson se você pôs prazo Flávio gerando a questão dos contratos precisamos pelo menos 3 tamanhos de mão pequena, média e grande já vou falar primeiro aprende OR Flávio já vou falar lá nos lucros blindados eu mostro é o 3, 2, 1 fator mas aqui agora só aprende OR lucrar 100k não é nada Eliseu o cérebro não faz avaliação nenhuma pelo contrário em loss ele vai te entregar fazer de 75k a 100k 100k a 125k com 1 ou 2 contratos 50k de 60k 80 reais 60k 200k 250k com 5 ou 6 contratos das 9 às 10 e meia a EAD é isso pegou OR Renate investir de 10k até 12k lucrando 3 dólares até 3,75k ótimo estão pegando percebam o que vai acontecendo com o cérebro quem fez percebe quem vai acontecendo com o cérebro como é que ele começa a trabalhar ele acorda para fazer avaliação com vocês operar com um game de 300 a 400 dia loss de 200 a 250 por dia com 10 a 12 contratos operando das 11 até as 14 defina o dia no início da manhã defina o teu R isso é a principal capacidade do cérebro para ajudar vocês na contenção lucar de 130 a 150 ah desculpa estou mostrando aqui para eu sair da tela eu estou corrigindo os ORs fazer 10 a 12 pontos no dólar das 9 até as 11 ok 10 a 12 ok 2 a 4 contratos yes pegaram responde para mim uma coisa quem está fazendo certinho qual é a diferença o que muda entre a estratégia de meta e OR joga aqui rapidinho uma palavrinha que vocês percebem que muda o que vocês notaram que faz a diferença manda aqui para mim 50 a 62 e 1 a 2 contratos as 9 e as 12 matou Rodrigo me manda aqui agora antes que eu continue que eu já guardei a surpresa para você e já vou apresentar mas antes pressão muda a forma que você se responsabiliza velho o cérebro atua dizendo agora não é uma brincadeira o que mais só de fazer o OR alivia minha mente porque o cérebro não se engana quando você dá o parâmetro ele é construído na nossa evolução para isso ele tem que fazer uma escolha de estratégia para isso ele precisa de duas alternativas no mínimo sempre ele vai buscar duas Helder motiva mais motiva porque a gente sai do campo da idealização do sonho mitiga o risco e faz com que você não tenha mais ansiedade e a insegurança porque o cérebro ajuda você ao stop lindo Omar Barbosa a gente para de se preocupar com o valor da meta yes chegamos gente eu estou muito com o que eu estou vendo foi a melhor turma que eu já vi os acertos de OR a melhor turma então agora com esse aprendizado imagina se você soubesse como inicia no fator 3, 2, 1 lastro põe o OR risco que você está pronto para entregar se necessário for então quanto você quer arriscar fator 3, 2, 1 é 3 lastro 300 reais lastro aí eu escrevo em OR depois eu não vou ensinar tudo isso agora que balança por isso o homem tem que ter a esposa e a amante não seu idiota quem é o 8, 8, 8, 8 não precisa ter nem amante nem esposa o babado aqui é escolha de número e resultado a não ser que a tua esposa ou a sua amante não merece teu resultado arriscar perder de 100 125 ou a 2 pronto ó chegou tá e é nesse momento agora ó gente eu queria sinceramente queria fazer um elogio ao grupo mais ou menos 70% do que eu vi aqui estão dentro de OR isso não é uma condição normal quando eu venho explicar OR aqui no ao vivo para o digital então é agora que vai o meu primeiro convite para vocês depois de amanhã no evento 4 a nossa última aula eu vou apresentar uma oportunidade única que eu vou abrir agora a lista dos interessados um treinamento chamado lucros blindados fruto das minhas 50 mil horas 25 anos de atividade com cérebro para resultado 3 mil pacientes mas mais importante quando chega um paciente chamado surioportes aonde eu pude juntar tudo isso e fazer com que essas técnicas fossem levadas a 250 trades nas experimentações e medições eu acompanhei o quanto isso mudou o jogo de 250 day trades e tem gente que esteve comigo e sabe então eu queria te dizer a partir de agora eu vou abrir as possibilidades de inscrições com antecipação do meu treinamento lucros blindados onde eu vou apresentar para vocês depois de amanhã às 19 horas mas agora no link do youtube para quem está nesse grupo vocês vão receber todas as informações são 10 aulas acompanhamento em dois encontros meus ao vivo uma série de bônus e por que que eu estou dizendo isso agora justamente pelos bônus porque quando a gente encerrar agora o quarto encontro depois de amanhã as pessoas receberão um link para se inscreverem no meu treinamento lucros blindados e lá vão ter os bônus os bônus são fantásticos só que os bônus são entregues sempre aos 50 primeiros aos 100 primeiros então a partir desse momento as pessoas que vão me acompanhar na capacidade de controlar as emoções de desenvolver a sua inteligência emocional de multiplicar em dois a sua capacidade de game de diminuir em dois a sua capacidade de loss e ter a possibilidade de fechar um mês lucrativo quem vai me acompanhar e está aqui já sabe da importância dos controles da mente na emoção na capacidade de desenvolver resultados e ter lucros e isso é para todo day trade que tem sucesso então eu queria te dizer eu não estou à toa aqui eu queria abrir quando eu encerrar agora vai ser aberto um grupo VIP se você quer entrar para o meu treinamento lucros blindados quem tiver nesse grupo VIP vai receber com antecipação a oferta porque são os primeiros que recebem todos os bônus então quem tiver interesse se inscreve no grupo VIP vocês vão receber agora por aí um material explicando tudo sobre o treinamento blindando seus lucros resultado de 250 trades estudados tratados e desenvolvidos com as técnicas de controle emocional na operação do mercado financeiro o que revolucionou a saúde mental do Portis e fez com que o Portis abrisse a casa para eu mexer com seus traders de elite então com carinho para você que quer receber antecipação entra vai no grupo VIP tem toda a explicação que vocês vão receber agora é só clicar lá na marcação do YouTube entrar e ganhar a possibilidade de ter as primeiras inscrições você ser a pessoa que vai ser comunicada primeiro quando eu abrir as inscrições depois da manhã eu espero que você entenda a importância de eu transformar a tua vida em resultados porque se eu tivesse tido e o Portis tivesse tido pessoas e técnicas da ciência para ajudar no desempenho de um day trade a gente tem certeza que isso aceleraria em 10 nenhum de nós tivemos e a partir de agora você vai passar a ter essa possibilidade então eu quero mandar um beijo no coração de vocês parabéns pelos ORs e dizer depois de amanhã estou abrindo as inscrições do treinamento lucros blindados e agora você vai receber todas as informações por aqui se você clicar você entra no meu grupo VIP e é você que vai ser comunicado com antecipação da oportunidade tá bom um beijo no coração de vocês nos vemos do lado de lá e mais do que isso depois de amanhã aonde lucros blindados e eu vou estar acompanhando vocês ao vivo lá um beijo no coração de vocês boa capacidade de crescimento e chega de loss chega de tomar loss e pare de se punir com loss loss pode ser amigo nós vamos entender como beijo no coração de vocês até mais depois de amanhã quem quiser antecipação clique e se inscreve os bônus vem para os primeiros a serem inscritos depois nos falamos tchau obrigado pelo carinho foi demais ver os ORs de vocês até mais tchau 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 tchau